Música Olá família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós nos abençoando e nos levando de todo o mal o vídeo de hoje é só para mostrar a vocês essa benção maravilhosa que o último botão acabou de abrir hoje e eu vim mostrar para vocês essa linda orquídea Dendobre Denfal ela é muito linda, eu não tinha visto ainda a cor da flor dela e olha que maravilha gente essa orquídea ela tem o labelo meio rosado, amarelo com a pintinha branca que dá um destaque lindo, maravilhoso o cheirinho dela é bem fraquinho, mas é muito gostoso o cheiro dessa orquídea essa Dendobre Denfal, ela também está plantada nesse tronco da castanhola e ela está muito linda aqui a folhinha dela está toda empoeirada porque junto ao adubo com a poeirinha eu deixo, faz parte do crescimento dela deu essas pintinhas aqui, mas não proliferou eu sempre fico observando para ver se é fungos mas não proliferou, está do mesmo jeitinho e eu estou aqui sempre olhando todos os dias para não proliferar porque se proliferar, aí eu sei que é fungos, aí eu corto comparando essa orquídea com essa daqui eu vejo que é a falta de sol a diferença do tamanho das folhas e outras, as folhas não tem nenhuma pintinha todas maravilhosas comparando essas daqui com ela eu vejo que é a falta de sol todas as minhas Dendobre Denfal que levam sol não tem pintinha, já essa aqui tem essas que não leva sol, que fica por trás, já na entrada do meu orquidário que não leva um pingo de sol sempre aparecem essas pintinhas aqui e o crescimento dela é lento, é pequeno deu lindas flores, mas é pequeno essa orquídea aqui, ela não leva sol é como essas daqui, elas também não levam sol bem aqui atrás a diferença das folhagens as pintinhas que aparecem tá vendo, leva claridade, mas não sol claridade é uma coisa e sol é outra e elas precisam ir muito a diferença das folhagens e do bulbo todas essas Dendobre aqui que eu mostrei agora elas gostam de sol para elas crescerem bonitas sem pintinhas na folha sem nenhum tipo de fungo aparentando ser fungos elas precisam tomar sol então analisando elas direitinho estou chegando à conclusão, viu gente que essas orquídeas, elas precisam de sol quase pleno mesmo assim, né porque todas as orquídeas Dendobre ou Dendfal que tomam muito sol que é o caso dessa daqui e o caso daquela ali, gente, ó ela toma sol mesmo, muito sol e como eu mostro sempre pra vocês o quanto ela está linda, né então pra mim, tá isso é porque ela não está tomando sol com certeza não está chegando sol o suficiente pra ela então, meus amigos queridos esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo foi só para mostrar falar um pouco dessa benção aqui aqueles que não foram inscritos se gostou curtam, compartilhem inscrevam-se no canal vem fazer parte dessa família maravilhosa que é a minha então, pra aqueles que estão chegando agora os que já me acompanham encher no coração de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus permitir